Ai, 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 que coisa... O que é isso? O que é isso? Ai, que coisa... O que é isso? Caso uma alienígena entrou em você e morreu, um Klingon caiu do seu bumbum... Você não sabia a janela. Encoste, encosta aí, mãe. Encoste em qualquer lugar. Ah, Michael, eu tenho que admitir, isso é muito legal. Mas não é? É, finalmente eu entendi a ideia. Aqui estamos nós, no meio dos Estados Unidos, a família unida, sem telefones tocando, sem televisão. Apenas nós, desfrutando a companhia das pessoas que amamos. Realmente adorei isso. Eu também. Tá legal, tá legal. Já chegou. Temos que ir. Vamos, vamos embora, vamos embora. Vamos entrando, entrando, entrando. Vamos embora, vamos embora. Vocês estão me olhando por quê? Vem, vem logo, nós temos hora. Vamos embora, vamos embora. Não, vamos. Eu preciso de um energético agora. Sai uma bebida energética. Aqui. Michael, você tem que parar de ficar com a...